O nosso assunto agora é a ação da Alep, a Assembleia Legislativa do Paraná, na Espoingá 2023, e estamos aqui no estúdio da CBN Maringá com o deputado Alexandre Cury, primeiro secretário da Alep, está aqui com a gente no estúdio. Olá, muito bom dia. Bom dia, Luciana, bom dia aos ouvintes da CBN, um prazer enorme estar conversando com você. Bom, eu gostaria de entender, a Alep estará presente na Espoingá 2023, eu queria entender esse projeto Assembleia Itinerante, como é que é? Olha, nós iniciamos esse projeto pela cidade de Londrina, uma decisão da mesa executiva do deputado Traiano, que é o nosso presidente, deputada Maria Vitória, que é aqui de Maringá, segunda secretária, com os demais deputados, nós tínhamos o objetivo de levar a Assembleia mais próxima da população. Percebemos ao longo do tempo que muitas pessoas não tinham informação de qual é a função de um deputado estadual, o que acontece dentro do poder legislativo, não sabiam como é que um projeto de lei tramitava, muitas leis já sancionadas pelo governador, que é um direito da população, as pessoas não tinham a informação do que acontecia dentro da sede do poder legislativo. Então nós resolvemos levar a Assembleia mais próxima da população, levar a Assembleia para o interior do estado do Paraná, realizar sessões solenes, homenagens a personalidades, colocar um stand da Assembleia para que permaneça durante toda a semana recebendo a população, colocar uma urna dentro desse stand para que as pessoas coloquem as suas sugestões de um projeto de lei, de uma obra, uma reclamação de um serviço público. E começamos pela Expo Londrina, que é a maior feira agropecuária da América Latina, na segunda maior cidade do estado, que é a cidade de Londrina, e tivemos um sucesso absoluto, uma participação de quase mil pessoas na nossa sessão solene, muitas entidades, associações, prefeitos, vereadores, população participou e saímos lá da cidade de Londrina com 58 sugestões de obras de infraestrutura, sugestões de projetos de lei, uma reclamação de uma obra paralisada, de um serviço público. E daí sim, tomamos a decisão de vir até a feira aqui da cidade de Maringá. Nosso stand já está montado lá na feira de Maringá. Os deputados aqui da cidade, da região, deputada Maria Vitória, do Carmo, Jaco Vosso, soldado Adriano, Evandro Arruz, vão permanecer durante toda a semana que vem aqui em Maringá, atendendo a população. E na próxima quinta-feira à noite, mais de vinte deputados estaduais estarão na cidade de Maringá, numa grande sessão que vamos fazer para discutir Maringá, para discutir a região, para discutir temas importantes para o Estado do Paraná. Então, a partir dessa semana, a sede do Poder Legislativo será a cidade de Maringá. A instalação solene da LEP, então, é semana que vem. É uma instalação solene isso que acontece? Uma instalação solene. O presidente da Assembleia abre a sessão, abre a palavra para os deputados, para as associações e instala a sede do Poder Legislativo na cidade de Maringá. Então, é claro, nós já temos, como eu disse, o estande a semana inteira. As pessoas podem lá visitar o estande da Assembleia Legislativa. Lá nós vamos ter um formulário, um planfeto contando como é que se tramita uma lei, contando a história do Poder Legislativo, mostrando aí os 54 deputados. Temos um catálogo com a foto, o nome dos 54 deputados. E temos lá, como eu disse, uma urna onde a pessoa pode colocar a sua sugestão, a sua reclamação, a sua reivindicação, quem sabe até o elogio em relação ao trabalho do Poder Legislativo. Então, quer dizer que essas demandas, muitas delas, podem se tornar até projetos de lei? Sem dúvida, sem dúvida. Eu estava dizendo agora na outra rádio de que os projetos de lei podem ser de iniciativa do Ministério Público, do Poder Judiciário, do Poder Executivo, da Defensoria Pública e poucas pessoas sabem que pode ser iniciativa popular. As pessoas podem chegar na sede do Poder Legislativo e protocolar a sua sugestão de um projeto de lei. E aí, claro, vai tramitar, vai ver a constitucionalidade, vai passar pelas comissões e pode ir a plenária aprovado e é o governador para que ele sancione ou não. Então, isso que nós percebemos, que chegava no interior, eu que sou um deputado municipalista, que represento muitos municípios do Paraná, a gente chegava e via o grau de desconhecimento da população em relação a quem era o deputado estadual da região, qual é a função desse deputado. Eu, por exemplo, sou o primeiro secretário da Assembleia, poucos sabem que a minha função é cuidar de todo o trabalho administrativo dentro do Poder Legislativo. Eu sou o prefeito do Poder Legislativo, eu faço toda a supervisão sobre a verificação de tudo que acontece dentro do Poder Legislativo. E, claro, é um trabalho que tem que ter toda a transparência, que tem que ter toda a informação e é isso que nós quisermos fazer com a Assembleia Itinerante. Levar a sede do Poder Legislativo e mostrar para a população, dizer, olha, Assembleia é composta por 54 deputados, o orçamento da Assembleia é esse. Os projetos de lei, eles iniciam na Comissão de Constituição e Justiça, passam por outras comissões, vão ao plenário e, se aprovado, vão ao governador para a sanção ou não. Então, essa informação que nós temos obrigação, porque somos pessoas públicas, de levar a população. E, por falta de conhecimento, é raro, então, um projeto de iniciativa popular na Alep ou não? É raro, porque as pessoas não têm esse conhecimento. Então, você vai à cidade de Londrina e sai de lá com 58 sugestões. E por que essas sugestões não vieram antes? Pela falta de oportunidade, pela falta de informação. Então, a Assembleia vai ao interior do Paraná, permite que essas pessoas que não possam ir a Curitiba, não possam lá conhecer de perto a sede do Poder Legislativo, essas pessoas podem ir até Londrina, como nós esperamos aqui em Maringá, um grande número de pessoas. Nós tivemos quase 20 mil crianças de escolas municipais na cidade de Londrina que passaram pelo nosso estande e saíram com um panfleto que foi feito para as crianças de forma muito simples, mostrando o que acontece dentro da Assembleia Legislativa. Esperamos as nossas escolas municipais aqui de Maringá e região que passem pelo nosso estande. Então, é raro, por quê? Porque não tem informação. E esse é o grande objetivo da atual mesa executiva. Total transparência, avançar na informatização, avançar na digitalização e, principalmente, no acesso à informação da população em relação ao Poder Legislativo. E esses projetos, então, essas demandas, aliás, quando vocês recebem, por exemplo, uma demanda de obra paralisada, qual é a iniciativa da Idalé? Encaminha direto para a Casa Civil e para o governador. Então, muitas vezes, também, o deputado sobe na tribuna e faz publicamente essa reclamação, mostra que uma obra está paralisada, faz a reclamação de um serviço público que não está sendo realizado a contendo, ou encaminha direto para a respectiva secretaria. Se for uma obra de infraestrutura, encaminha ao secretário Sandualex, que é o nosso secretário de infraestrutura. Por exemplo, nós recebemos muitas reclamações de obras, empreendimentos particulares, por exemplo, que uma licença, uma resposta do governo do Estado não estava acontecendo. O empresário quer fazer um grande investimento, claro, dentro da lei, cumprindo todas as suas obrigações, mas está esperando seis, sete meses uma resposta do órgão ambiental. Então, a Assembleia pode apresentar ao secretário de meio ambiente, ao presidente do IAT, para que se dê uma resposta dentro da legalidade, claro, com toda transparência, mas para que os investimentos ocorram no Estado do Paraná. Então, recebemos diversas sugestões em áreas diferentes, e eu posso dizer que foi um sucesso a ida da Assembleia para a cidade de Londrina, e estamos com uma expectativa enorme aqui na nossa querida cidade de Maringá. E é interessante que, com a Assembleia itinerante, a população pode conhecer deputados de outras regiões, muitas vezes a população só conhece o deputado ali da sua cidade. Claro, e também com aquela velha história, não, mas o deputado de Cascavel só tem... Não, não, o deputado estadual do Paraná. Eu fui eleito o mais votado do Estado, fiz voto em 381 municípios dos 399. Eu tenho compromisso com Maringá, com Marama, com Cianote, tenho obrigação de estar aqui dando satisfação, ouvindo a população, dando oportunidade para que a população manifeste a sua opinião. E, claro, é importante que as pessoas conheçam os 54 deputados, é importante que a população saiba quem são os deputados que lá estão, quais são as suas ideias, as suas propostas, esse é o principal objetivo da Assembleia Itinerária. E com essa votação, o senhor pensa em disputar o governo do Estado em 2026? Olha, Luciana, eu fico muito feliz em ver o meu nome sendo colocado aí como um pré-candidato a governador em 2026. É natural que isso ocorra, pela votação expressiva que eu fiz na última eleição, foram quase 240 mil votos, mas nesse momento eu tenho uma grande responsabilidade, né? Além de deputado, eu sou primeiro secretário, eu tenho que cumprir a minha função administrativa, eu tenho que cumprir o meu mandato municipalista, atendendo os prefeitos e prefeitas do Estado, mas quem sabe lá na frente ter um nome lembrado. Eu posso aqui garantir que o meu partido, o PSD, vai estar pronto em 2026, tem excelentes nomes que podem ser colocados ao governo do Estado, ao Senado, à vice. Nós vamos apresentar aos paranaenses em 2026 bons candidatos ao governo do Estado, mas nesse momento eu tenho que me dedicar ao meu mandato de deputado estadual. Deputado, muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN, pela entrevista, um ótimo dia. Muito obrigado, mais uma vez, convidar a população de Maringá e da região a que visite o stand da Assembleia Exativa, se possível participar da nossa sessão na quinta-feira, na sexta-feira, na semana que vem, teremos uma sessão com todos os prefeitos da região. Então, se você puder passar no nosso stand, deixar a sua sugestão, a sua reclamação, a sua cobrança, é muito importante para a Assembleia do Paraná ouvir a opinião de quem mora em Maringá, quem mora na região e quem realmente conhece a realidade dessa região. Obrigado a todos, grande abraço aos ouvintes da CBN. Conversamos com o deputado estadual Alexandre Cury, primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Paraná, Alep, está presente na Espoengá 2023 com o projeto Assembleia Itinerante. Assembleia Itinerante